E aí noias beleza? Bom antes de começar o vídeo, peço a vocês que deixem seu like, ativem as notificações e se inscrevam, e compartilhe com seus amigos, pois esse vídeo deu muito, muito, muito trabalho pra gravar e editar. Se puderem dar uma força eu agradeço de coração, então sem mais enrolação bora pro vídeo. Nesse vídeo irei citar 3 animais que eu queria que fosse jogável, e que poderia ter no Wildcraft, pra começar a lista. Em terceiro lugar, Leopardo das Neves, bom pra quem não conhece o Leopardo das Neves, ele é um felino como leões e tigres. O Leopardo das Neves é o sexto maior felino do mundo atrás do Puma, Onça Pintada, Leão e Tigre. O Leopardo das Neves pode medir entre, 1 metro e 30 a 1 metro e 60 de comprimento, e pesar de 45 a 60 quilos. O Leopardo das Neves seria um animal muito louco de jogar no Wildcraft. A Turbo Rocket Games na minha opinião, poderia adicionar ele como animal jogável, um animal incrível. Desses não pode ficar de fora. Em segundo lugar vem o Puma, ou Onça Parda como é conhecida no nosso querido Brasil, o Puma pra quem não conhece, é o quarto maior felino do mundo. Atrás apenas da Onça Pintada, Leão e Tigre, o Puma tem sua população distribuída em toda a América do Sul, mas devido a caça o Puma está diminuindo sua população. O Puma é um grande felino, mede entre 1 metro e 70 a 2 metros e 50 de comprimento, e pesa entre 70 a 90 quilos. Há exemplares de Pumas pesando mais de 100 quilos, mas esse é um peso raro. O Puma tem uma mordida muito forte de 750 PSI, o Puma no Wildcraft seria top demais jogar com ele. Turbo Rocket Games, traga logo Puma pra nós jogarmos por favor. É um animal top demais pra ser descartado assim. Em primeiro lugar, vocês provavelmente conhecem a Onça Pintada, ou Jaguar. Nossa querida Onça Pintada é o terceiro maior felino do mundo, atrás somente dos leões e tigres. A Onça tem uma população que ocorre em toda a América do Sul, na América do Norte infelizmente ela foi extinta por seres humanos cruéis. A Onça é um felino espetacular, caça jacarés antas e sucuris, a nossa Onça possui a mordida mais forte de todos os felinos do mundo. Na frente do Leão e Tigre, sua mordida tem uma força de 1.350 PSI, pra vocês terem uma ideia. O Leão morde a 950 PSI, e o Tigre morde a 1.050 PSI, mas calma, isso não significa que a Onça vence eles. O Leão e Tigre são muito maiores, mais fortes e mais pesados, e são mais experientes em combates. Se a Onça tentar brigar com eles, vai morrer em questão de segundos. Características da Onça A Onça mede de 1,80m a 2,75m de comprimento, e pesa em torno de 90kg a incríveis 150kg. A Onça no jogo seria incrível demais. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas e o felino preto do mapa das selvas selvagens? Exatamente isso, o felino do mapa das selvas selvagens, é uma Onça pintada, mas está apenas como inimigo. NPC, uma curiosidade também, é que ela é da cor preta, como a pantera negra. Detalhes esses que eu penso que um dia, eles possam colocar a Onça como animal jogável. Bom Turbo Rocket Games, já dei ideias pra vocês. Nós jogadores temos, que esperar a boa vontade deles. É isso galera, se gostaram do vídeo, se inscrevam, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Zé, nós tamo, junto meu povo. Zé, nós tamo, junto meu povo.